Então, se você me segue no Twitter, você sabe que minhas comprinhas do Black Friday chegaram. Então, muitas meninas me pediram pra mostrar no vídeo as comprinhas. Então, eu decidi fazer. Eu comprei só em dois sites, que foi na Sigma, no site da Sigma e no site da Lime Crime. Então, vou começar. Na Lime Crime, eu comprei só sombra do Black Friday, mas eu comprei uns batons antes, então, eu já vou aproveitar e mostrar, porque eu ainda não tinha mostrado. Então, os batons... Eu não tenho mais a caixinha, eu acho. É, eu não tenho mais a caixinha, mas vem uma caixinha lilás também. E a embalagem é assim, é uma graça. Tem um unicórnio aqui e tá escrito Lime Crime aqui. E é linda, uma graça. E veio o nome aqui embaixo. E o batom, assim. Então, eu tenho três. Comprei três. E eu tenho swatch aqui pra vocês. Então, o que eu tô usando agora é o Airborne Unicorn. Ah! Que difícil! E é esse lilás aqui. Daí tem esse rosão aqui, que é um pink, que chama Centrifugia. Acho que é assim que fala. E o meu preferido, que é o Condessa Fluorescent. Que é esse rosa. Então, tá aqui o swatch. Aqui é o que eu tô usando. O Centrifugia e o Condessa Fluorescent. Então, só pra... Não foi no Black Friday. Já tinha comprado antes, mas só pra mostrar, porque eu ainda não tinha mostrado. Então, agora do Black Friday, da Lime Crime. A promoção que tava lá, eu acho que era de 40% de desconto. Não tenho certeza. Mas acho que era. E eu comprei algumas sombras. E eu comprei... Comprei sete sombras. Então, eu vou mostrar pra vocês. Chegou hoje. Então, eu ainda não testei nem nada. Vem nessa caixinha aqui. Esquei Try and Crying. Uma caixinha. E aí, vem assim. Nesse potinho. É o sombra em pó. Então, é um pigmento. E eu comprei sete. Então, eu vou mostrar as cores. As... Pra vocês. As cores. E eu tenho o swatch. Dentro, ele vem com... Esses... Vem com uns furinhos. E vem com esse plastiquinho. Tampando. Mas eu já tirei de todos. E é um pouco difícil de tirar esses plastiquinhos. Eu demorei pra tirar. Esquei minha unha. Mas tudo bem. É... Vamos começar. Esse aqui é o amarelo. E é o Circus Girl. Depois eu mostro o swatch tudo junto. Esse aqui é o Abracadabra. É um rosinha. Esse é um roxinho. É o Twilight. Esse é um... Esse é um... Verde Limão. Que é o Lime Criminal. Esse é um... Verde Água. Azul Água. Que é o... Trovador. Esse é um roxo. Que é o Impress. E esse é um... Azul. Que é o Shoe Addicted. Então eu tenho todos eles aqui. Nessa ordem que eu falei. Do amarelo. Pro azul. Não sei se tá dando pra ver. Do amarelo pro azul. Então eu vou falar o nome de novo. Circus Girl. Abracadabra. Twilight. Lime Criminal. Troubadour. Não. Troubadour. Impress. E Shoe Addicted. Eu acho que o Shoe Addicted não tá dando pra ver. É o azul. É o azulzão. Então foram esses os meus pigmentos da Lime Crime. Chegou hoje. Não sei quanto tempo demorou. Mas como foi do Black Friday. Pegou feriado. Essas coisas. Então. Demorou um pouquinho mais. Mas é isso aí. Agora da Sigma. Chegou semana passada. Eu acho. E como sempre. Vem nesse saquinho aqui. E a promoção da Sigma. Que eu peguei. Era de envio grátis. Então você não pagava o frete. Mas eu pensei que as coisas eram normais. Eu tinha algumas promoções. Mas eu acho que eu não peguei nenhum. Então. Eu comprei. Este. Tá até no plástico ainda. Eu não usei. Porque eu ainda não ovei. É o F82. Que é o. Round Top Kabuki. E eu tenho. E eu tenho. Cadê? Eu tenho o Flat Top Kabuki. Que eu uso todo dia. Pra. 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 Pra base. E eu amo esse pincel. Então eu comprei. O Round Top Kabuki. Pra ver. Testar. E eu vou usar. E eu falo pra vocês o que eu acho. Mas ele é bem macio. E ele é menorzinho. Então é pra áreas menores. E então. Eu não usei ainda. Daí eu comprei o. F55. Que é o Small Dual Fiber. Que é um Dual Fiber pequenininho. Um Dual Fiber normal. É assim. Esse é o. SS187. É. Tá numeração antiga. Agora tem uma nova numeração. Mas. Eu não sei. Mas é o Dual Fiber normal. Ele é o grande. E esse aqui. É o pequenininho. Então. Eu ainda não tinha o pequenininho. Ele serve pra base. Pra blush. Então vamos ver. Pra que eu vou usar. Eu ainda não sei. E ele é bem macio. Daí eu comprei. O. E35. Que é um pincel pra esfumar. Ele é macio também. E ele é parecido com o que vem de brinde. Que é o. E25. Então toda compra que você faz. Você ganha. Um brinde. Normalmente. É esse aqui. Que vem nesse. Negocinho aqui. É esse pequenininho aqui. Eu tenho três dele já. É o E25. Que é pra também. Pra esfumar. Eles são bem parecidos. Só que o E25. Que é esse aqui. Ele é mais achatadinho. Ele é mais fino. E esse aqui. Ele é bem redondinho. Bem gordinho. Então eu comprei esse. E eu já tenho três desse. Eu adoro esse pincel. E. O mais lindo de tudo. Vem nessa caixinha aqui. E é rosa. É lindo. É um kabuki. De bolsa. Um kabuki retrátil. Deixa eu ver como chama. Chamar. Chamar um kabuki retrátil. É da Princess Grace. Da linda. Coleção Princess Grace. Ele é lindo. Ele é bem macio também. Eu preciso lavar. E ele fecha assim. Ui. Você sobe o negocinho. E fecha assim. E é lindo. Então foram essas minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos.